Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Masterclass de Sociologia. Esta é a nossa primeira aula, é escusado de apresentar, vou dizer que o meu nome é Bangula Katuma e que eu estou muito feliz por vocês terem confiado em mim para conhecerem a Sociologia. Este curso básico destina-se essencialmente a passar-vos o essencial sobre a Sociologia. Primeiro, passar-vos o essencial na perspectiva teórico-histórica, saber o que é a Sociologia, o que ela estuda, qual foi o seu contexto de surgimento e quais foram os seus principais precursores, mas por outro, eu terei o prazer, e é o essencial do nosso curso, terei o prazer de apresentar-vos os grandes temas da Sociologia. Escolhi alguns, podem não ser os grandes temas na perspectiva de outros sociólogos, mas na minha perspectiva são os principais temas que a sociedade hoje se debate, a questão da corrupção, a questão da identidade, a questão da banalização do mal, enfim, os temas que vocês têm ali no programa que eu vos enviei serão eles que nos vão ocupar mais tempo, portanto, passarão-nos a ocupar da próxima aula adiante, ocuparão grande parte do nosso tempo, porque eu estarei a aplicar os conhecimentos da Sociologia na análise destas questões. Uma vez mais, muito obrigado por confiar em mim a tarefa de vos introduzir no conhecimento da Sociologia. Bem, todos vocês têm este livro aqui, que é um livro que eu escrevi para os meus alunos há coisa de 3, 4 anos, foi em 2014 que se publicou o livro. Este livro tem o essencial que vocês precisam saber sobre a Sociologia. Mas nesta primeira aula eu vou vos falar da origem da Sociologia, do seu contexto de surgimento e dos seus principais atores, claro, vou sempre aqui contextualizar o espaço geográfico. Bem, a Sociologia, para começar, é uma ciência social. Quando falamos da Sociologia como ciência social, queremos dizer que ela não é, por exemplo, uma ciência física, ou uma ciência biológica, como é o caso da Biologia. A Biologia é uma ciência biológica que estuda a vida, as formas de vida na Terra, não é? E a Física estuda os fenômenos físicos ou naturais. Estuda, por exemplo, a precipitação atmosférica, não é? A pressão do ar, a umidade. Isto são questões, são fenômenos naturais que estão no âmbito da Física. E a Biologia estuda o funcionamento dos órgãos vivos, como já referi, o coração, as células, tudo isto. A Sociologia é social porque ela cuida das questões externas do homem. Ou seja, não estuda a constituição do homem, constituição anatômica, orgânica. Estuda o comportamento do homem, este comportamento na relação com os outros homens. Ou seja, o que os sociólogos chamam de sociedade é o conjunto das relações entre os homens em si, faz a sociedade. Bem, e a Sociologia vai efetivamente dedicar-se a este estudo. O estudo, dizia a Weber, um sociólogo alemão, daqui a pouco falarei dele, dizia que a sociedade está constituída por um conjunto de teias. Mas, podes imaginar uma teia, uma teia da aranha, pós, é uma rede, esta é a sociedade. A sociedade é uma rede de relações e é disso que se ocupa a Sociologia. E você vai dizer, então, por que é que a Sociologia é uma ciência nova? Se essas relações humanas sempre existiram? Pois é verdade, sempre existiram. Mas houve um momento histórico muito particular em que passou a fazer mais sentido estudar-se a sociedade deste ponto de vista. A Revolução Francesa, por exemplo, em 1879, com a queda de Bastilha, quando os franceses decidiram atacar a prisão de Bastilha, onde estavam os que hoje chamaríamos de presos políticos, pessoas que estavam, naquela altura, já a enfrentar o regime ditatorial que vigorava, estamos a falar da realeza, os reis que mandavam, acabaram por ser depostos nesta que ficou conhecida como a Tomada de Bastilha, que, no fundo, cá para nós, trazendo para a nossa época, seria mais ou menos o nosso 4 de fevereiro de 1961, que está imortalizado no nosso hino, os heróis quebraram as algemas para lutar contra o tribunalismo, e, de facto, foi a invasão das cadeias em Luanda. Em França foi exatamente o 5 de maio de 1789, quando começa, então, a Revolução Francesa, que se estende até 1799. Portanto, foi um processo de diversas transformações, mas que devemos assinalar aqui duas. Primeiro foi a elevação dos valores humanísticos, a questão da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que passou, de facto, a fazer parte da pauta social, não só dos franceses, mas, como veremos a ver mais tarde, de toda a Europa, e informou, de resto, o pensamento ocidental. Segundo, é da Revolução Francesa, muita gente não sabe, eventualmente, é da Revolução Francesa que saiu o atual formato do Estado. O Estado separado em poder judicial, em poder legislativo, em poder executivo. Pois, foi a partir da Revolução Francesa que essa forma de distinção passou a viburar. E é por isso mesmo que nós, em sociologia, geralmente, tomamos como marco importante estas duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, porque, junto, elas acabam por configurar o mundo de uma maneira diferente. As relações de produção, o papel do Estado na sociedade, aquilo que se entende como a individualidade, como a pessoa humana, tudo isto se reconfigurou, criando uma espécie de ambiente propício e necessário para o estudo da sociologia. Em termos de localização, no tempo, já sabemos, século XVIII, segunda metade, sobretudo, do século XVIII, e já sabemos que a sociologia nasce na Europa, nasce em França, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas nasce, sobretudo, na Europa em geral. Com Emílio Durkheim, mas antes dele, o Augusto Conte, que foi o que introduziu na sociologia uma área que ficou conhecida como positivismo. Olha, foi ele, Augusto Conte, quem cunhou a expressão sociologia, amigo da sociedade, socios, amigos, amigo, logos, logia, tratado, ciência que estuda a sociedade, logo, amigo da sociedade. Foi, dizia, Augusto Conte, quem, efetivamente, pela primeira vez usou a expressão sociologia, por isso, este francês é conhecido como pai da sociologia, mas ele também foi responsável pela introdução de uma corrente sociológica que ficou conhecida como a corrente do positivismo, que, em termos gerais, o positivismo preconizava, pretendia trazer para a sociologia os mesmos métodos que se usavam, ou se usavam na altura, pelo menos, ao nível das ciências físicas e biológicas, o que valeu muito, na altura, porque a sociologia não era muito acreditada, as ciências sociais não eram muito acreditadas, a acreditação recaía mais para as ciências físicas e biológicas. Ao fazer isto, ao tentar aproximar ou mesmo utilizar os mesmos métodos que as ciências físicas e biológicas usavam, a sociologia conseguiu granjear algum prestígio que lhe permitiu, na altura, ser aceite. Mas, com o passar do tempo, o positivismo do Augusto Conte foi bastante contestado e hoje é cada vez mais contestado como forma de estudar a sociedade. Augusto Conte é francês, há um outro francês que se chama-se Émile Durkheim. O Durkheim é funcionalista, ou seja, criou uma corrente de pensamento que se chama funcionalismo. Em traços gerais, o funcionalismo faz uma analogia com o corpo vivo, ou seja, a sociedade é encarada enquanto um corpo vivo. Se o corpo vivo, o corpo humano, do ponto de vista anatômico, é composto por coração, cérebro, rim e outros órgãos, a sociedade também tem corações. E o corpo humano, para funcionar, depende de todos os órgãos. Esta é a mesma perspectiva que o Sr. Émile Durkheim traz para a sociologia, entendendo a sociedade como um todo, como um corpo, em que, efetivamente, há uma interdependência desses órgãos. Imaginemos, assim, que o Estado seria o cérebro da sociedade, a família seria o coração, as escolas seriam as pernas, enfim. A ideia de Émile Durkheim com o seu funcionalismo, mas depois vem outros funcionalistas, Herbert Spencer, que depois desenvolve também essa questão do organicismo, da perspectiva darwiniana, de Charles Darwin, da questão dos órgãos vivos, da interdependência, dizia que essa é uma perspectiva muito interessante, que é, eu particularmente considero-me funcionalista, que permite ler a sociedade. Uma forma de entender os fenômenos nessa perspectiva relacional, nessa perspectiva de imbricação, de implicação, de que A tem influência em B, e que, se, por exemplo, há um problema em B, a pôde ficar afetado. Para além de Augusto Conte, Émile Durkheim, há um outro nome importante aqui, Karl Marx. Karl Marx, alemão, ele não foi sociólogo, mas é aqui chamado na nossa aula, e é citado, e aparecem muitos manuais de sociologia, porque, efetivamente, o que Marx fez, foi fazer um trabalho muito completo, muito global sobre a sociedade. Ele estudou um bocadinho de história, estudou direito, tem formação em direito, estudou economia, e escreveu um livro muito interessante, que é o Capital, construiu uma teoria muito interessante, que é o marxismo, sobre a qual, hoje, existem muitas contestações, mas que, em seu tempo, teve utilidade. Marxismo é aquela teoria que vê, basicamente, a sociedade composta por exploradores, explorados, em que uns têm os meios de produção, outros não têm, têm a força de trabalho, e são explorados pelos primeiros. Ele era comunista, o Marx, com o seu amigo Engels, fundaram o Partido Comunista, não é? Ele escreveu, Marx e o Engels, escreveram o manifesto do Partido Comunista, alemão. Ele acaba por representar muito do pensamento ocidental, do ponto de vista econômico e político. É superado, em termos de sofisticação, e de aprofundamento do pensamento, por um outro alemão, Max Weber. O Weber, diferente do Karl Marx, o Max Weber, é preciso não confundir um com o outro, Karl Marx, é o homem do marxismo, que diz que a sociedade está dividida em duas partes, os que têm os meios de produção, são os capitalistas, e os que não têm o meio de produção, são os proletários, os primeiros exploram os segundos, e que isso só acabaria com uma revolução. Esse é o pensamento do senhor Karl Marx, que hoje é muito contestado. Quem o supera é Max Weber, também alemão, mas que entende a sociedade numa perspectiva mais holística e dinâmica. Ele entende, basicamente, de que a sociedade depende, sobretudo, da vontade dos indivíduos, a ação, por ser que ele é da sociologia compreensiva, ou da sociologia da ação, em que o destino dos indivíduos já não depende de uma espécie de proscrição, uma espécie de auto, uma prévia determinação. São os indivíduos que têm a autodeterminação. Eles podem não ter o capital, não ter as indústrias, não ter as terras, mas podem ter conhecimento, por exemplo. E o conhecimento lhes permite agir e transformar a sua condição na sociedade, interagindo com as estruturas sociais. Portanto, Weber é compreensivista, é accionalista, portanto, assenta a sua discussão da sociedade baseado nos recursos que os indivíduos têm para agir, considerando que estes recursos não são só o dinheiro, ou a posse de terras, ou de maquinaria, mas também o conhecimento e por isso que ele estuda uma série de poderes, uma série de capitais diferentes que não vêm aqui chamados nessa primeira aula, vamos apenas nos centrar nesta sua grande contribuição que é a ação, a ação social que ele procura aqui trazer como uma forma de compreender a sociedade, articulando as diversas variáveis sociais. Portanto, falamos do Augusto Conte, do Amelio Durkheim, do Karl Marx e do Max Weber, que são basicamente os quatro mosqueteiros, como assim costumam dizer, os quatro grandes nomes clássicos da sociologia. O pensamento sociológico, claro, antecede estas pessoas, Santo Agostinho, Lex Tocqueville e muitos outros já haviam pensado do modo geral à sociedade, mas sistematizado como um campo científico, a sociologia começa com o francês Augusto Conte no século XVIII. Bem, esta foi a nossa primeira aula, não vamos nos aprofundar muito, vocês têm este livro em vossa posse, e o primeiro capítulo é basicamente isto, eu não me vou alongar para que o vídeo não seja muito pesado e também não seja enfadónio, vocês estarem a me ouvir por muito tempo, vão ler o livro, qualquer dúvida é só me inscrever aqui mesmo no grupo, neste grupo todos os partícipes, os participantes deste grupo são estudantes, não há problema nenhum, podem interagir, podemos falar aqui neste grupo ou escrevam-me pessoalmente aqui no WhatsApp, a parte para eu conversar, podem me ligar no WhatsApp para quem não quer gastar saldo, o TTs não pode falar com a internet que chega a ser mais barato, pode ligar-me a qualquer altura, se eu não estiver a dar uma aula eu respondo e discutimos sobre os temas do livro. Agora, como é que vai continuar a ser este Masterclass? Bem, eu vou enviar todas as semanas uma aula, mais ou menos como enviei-vos essa, mas não será para falar de questões teóricas ou históricas como eu falei hoje, eventualmente essa é a aula mais aborrecida que vocês vão ter, não é? Porque as outras todas eu vou falar de assuntos concretos, aqueles assuntos que estão ali no programa que eu vos enviei. O primeiro é a banalização do mal. Vamos começar com este tema sobre a banalização do mal. Do ponto de vista semântico, todos vocês sabem o que é banalização, é desvalorização, não é? O que é mal também sabemos, o mal é o que se repudia, o que não se quer. Posso, então vou falar da banalização do mal. Você faz ideia do que é que se trata? Posso, então, fica o desafio, revisa esta aula, leia o livro, comece a pesquisar alguma coisa sobre a banalização do mal, que na próxima semana estarei a enviar a sua segunda aula aqui no seu Masterclass. Recomendo esta Masterclass para alguma pessoa que você conheça e que acha que teria interesse em falar comigo.